Meus amigos, que luta divertida foi Marina Rodrigues vs Mackenzie Dernio, prato principal do Fight Night desse sábado em Las Vegas. E nesse duelo Brasil vs Brasil, Muay Thai vs Jiu Jitsu levou a melhor o Muay Thai. Claro, com um detalhe fundamental, a defesa de quedas. Não demandava um astrofísico ou um cientista nuclear pra chutar que a Marina levaria melhor em pé e a Mackenzie no chão. Então é uma simples questão matemática. Se a luta foi pra decisão e 20 dos 25 minutos foram disputados em pé, naturalmente a striker mais alta e mais comprida teve o seu braço levantado. O lance é que hoje a Mackenzie descobriu, sentiu na própria pele, o que grapplers como a Carla Esparza, Amanda Ribas e a Cíntia Calvilho já sabiam. Botar a Marina pra baixo é uma complicação tremenda. A campeã mundial de Jiu Jitsu na faixa preta tentou fazer isso um total de 8 vezes e não conseguiu nenhuma, zero. Ah, Renato, então como é que a Mackenzie terminou montada no segundo e no quarto round? Simples. Ela puxou a Marina pro chão. No segundo round, através de uma queda de sacrifício, a Mackenzie acabou por baixo, mas imediatamente atacou o pé, raspou e ficou por cima. No quarto, elas clincharam, a Mackenzie passou o pé, as duas caíram, mas de novo a Mackenzie acabou por baixo e inverteu a posição no chão. Nesses dois momentos, terror e pânico pra Marina. Ela é até faixa roxa de Jiu Jitsu, tem um bom nível no chão para o MMA, mas aí são patamares diferentes. Nas duas situações, a Mackenzie montou com certa facilidade. Bateu, fez ground and pound e a Marina foi salva pelo gongo. No segundo round, o amasso no chão foi considerável, dava pra rolar até um 10x8 ali. Pra não dizer que a Marina tava indefesa nesse momento, ela não parava de se mexer por baixo. E foi isso que evitou que a Mackenzie estabilizasse a posição e saísse pro braço, o que seria absolutamente fatal. Mas tirando esses dois recortes, 4 quintos da luta foi trocação. E nesse setor, o desequilíbrio também foi flagrante, só que pro outro lado. Não me entendam errado, a Mackenzie segue melhorando ali pouco a pouco no boxe, principalmente desde que colou com o treinador Jason Parillo lá na academia da Ruka. Mas simplesmente não tem como ela, com 3, 4 anos de prática, surpreender a Marina, com o dobro, o triplo do tempo investido no Thai. O que a gente viu então foi uma striker polida, com cardápio completinho de golpes, domínio total da distância e envergadura superior contra uma menina, dependendo de overhand de direita. A Mackenzie até conectou um ou outro, mas a Marina ametralhou com 144 golpes significativos conectados, o triplo em relação à adversária. Em alguns momentos, inclusive, ficou bem claro que a Mackenzie tem queixo e coração, porque a Marina conectou golpes limpos e pesados. No final das contas, 4 rounds a 1 pra menina, que era zebra nas principais casas de apostas. E detalhe, a Marina nocauteó Amanda Ribas, a única que havia vencido a Mackenzie Derny no MMA. Vi muita gente cornetando, dizendo que a Mackenzie cansou muito depois do segundo round, e ela de fato empregou ali muita força, né? Porque botar a Marina pra baixo é difícil, como eu disse no início do vídeo. Então, já que conseguiu, vamos tentar terminar logo. Mas vale notar que no quinto round, a Mackenzie ainda estava pressionando pela queda até o final. Não estou dizendo que ela não cansou um pouco depois do segundo round, ela de fato cansou. Mas também pode ter sido ali um pouco de frustração pela boa defesa da Marina. Até porque a Mackenzie evoluiu absurdamente no campo físico depois que virou mãe. Eu duvido muito que a Mackenzie de 2018 teria dado esse sprint final no quinto round. Nesse caso, acho que ela perdeu pra uma adversária mais pronta, madura, completa para o MMA. Até porque a Marina tem 34 anos e a Mackenzie apenas 28. A jiu-jiteira pode melhorar as mãos, ficar mais confortável em pé, melhorar principalmente o wrestling pra ser mais efetiva nas quedas? Pode, claro. Mas ela ainda tem muito tempo e margem pra progressão. A grande surpresa é ela já ser a quarta do mundo com tão pouco tempo de MMA. A minha impressão final é que a Mackenzie ainda precisa ser lapidada e a Marina já tá pronta. Tanto que na próxima atualização do ranking, na terça-feira, elas vão inverter de posição. A Marina vai virar número 4 do mundo e estará apenas uma vitória do Tyroshot. Lembrando que a única derrota dela no MMA foi pra ex-campeã Carla Sparza, uma contestável decisão dividida. E a Carla tá hoje na posição de desafiante número 1. Aí temos duas opções. Como a Rose Namarunas e a Willy Zang vão disputar o cinturão agora, no próximo dia 6 de novembro, acho mais provável a Carla esperar sentada pela vencedora. Até porque se a Rose vence a Willy Zang de novo, negócio fechado. É Carla Sparza vs. Rose Namarunas 2, sendo que a Carla já venceu a Rose. Nesse cenário, na minha opinião, o ideal era casar Marina Rodrigues contra Joana Yonchetic, campeã mundial de Muay Thai, ex-campeã dessa categoria, luta encardidaça, mas a essa altura do campeonato não tem mais pra onde correr. Sim, na coletiva de imprensa, a Marina disse que não se anima muito porque a Joana nem deveria estar no ranking tamanha inatividade. Mas acho que pra essa luta aqui, a Joana topa voltar. Agora, se a Willy Zang vence a Rose no UFC 268, a chance de rolar a trilogia de forma imediata é enorme, porque o placar vai ficar 1 a 1. Aí sim, faz Marina vs. Carla Sparza 2, de preferência por 5 rounds, pra tirar qualquer dúvida, e define a próxima desafiante pelo cinturão feminino até 52kg. Mas como sempre, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. O que vocês acharam sobre essa luta principal envolvendo duas brasileiras? ficaram impressionados pela trocação da Marina, ou mais pelo chão da Mackenzie, como elas alternaram altos e baixos de um round pro outro? Qual foi a opinião final de vocês? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se gostaram desse papo, desse texto, dessa opinião, deixa aí o joinha, deixa o like, que ajuda bastante divulgar o canal. E sempre lembrando que pra concorrer às nossas camisas, participar do nosso conteúdo, ter acesso a material exclusivo e principalmente ajudar o sexto round a crescer, considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Beleza? Não percam também a última resenha do Lucas Carrano, em que ele falou sobre a situação do John Jones, né? Que parece que nada vai acontecer mais uma vez, mas tem alguns detalhes importantes pra conferir, é só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.